E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um episódio de Everland E vamos dar continuidade exatamente de onde paramos Que é a menina dizendo Que é a menina parecida com a Alice Do Final Fantasy VII Dizendo que está sentindo uma brisa fresca no ar Vindo de fora Acho que a gente já alcançou a saída de Noria Hurry, let's hurry to my village Vamos lá, pra vila Vamos lá, antes que seja tarde Marquinha Lutas 3D Espere até chegar a 4ª dimensão Olha só que muito louco Zumba, parece os Goombas do Mario Com certeza essa é a referência Cloud misturado com Link Outra é a Alice misturado com a Yuffie Misturado com a princesa Zelda Clink, não é o nome dele, não é Link Clink, é Clink É Kailes, nem a Alice É Kailes Clink e Kailes E ai, cadê o negócio de vocês ai? A vila Aqui, aqui, aqui Olha só! Igualzinho mesmo! Background pré-renderizado. Olha que legal! Foi na fase 17, putz, isso aqui. Será que o poder do cristal é suficiente para salvar? E você, meu rapaz? Aogai! Uma coisa poderosa chegou na Cidadela Negra e começou a jogar lixo na árvore de mana. Ah, não é de arvore! Ai, que muito louco! E aí, moça? Ouvi rumores que eu cheguei de grupo. Corrompido, tá? Vamos lá. Não dá para entrar na porta. Não dá para entrar na porta. Criança incansável. Jogadores prontos para o jogo? Ah, tá vendo? É esse joguinho, Double Twins. Vamos jogar Double Twins? Regras. Cada jogador começa com cinco cartas e pega uma aleatória no seu deck. Aí você rouba a carta do estado lá adjacente com poder de ataque maior. Se tiver menor o poder de ataque, você rouba ela. O jogador com o número maior de cartas da sua cor jogadas na mesa ganha o jogo. No caso de empate, o desafiante que é você perde. Ah, que legal. Então vamos lá jogar uma partida. No fácil. Pô, esse aqui do Final Fantasy VIII. Então eu jogo essa aqui. Aqui. Essa aqui, aqui ó. Protegida. Ficou azul. Você. Quatro e um. Essa aqui ficou fácil, hein? Três é maior que um. Só se ele conseguir agora mandar uma aqui, ó. Ixi. Mudou. Quatro e quatro. Não pode ser empate que não dá em nada, né? Então vamos colocar essa aqui, né? Ganhei. 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 Ganhei um card player. legal. Se eu falar com ele dá pra jogar de novo? Ah, aí joga no médio. Vamos tentar? É, já ficou mais difícil, hein? Aqui eu venço. Bom que aqui ó, oito ali é bem forte. Não, não põe aí. Agora vai ser impossível vencer esse número oito. Ai, ai, ai. Ah, bom. Dá pra vencer aqui, ó. Colocando esse número seis. Aqui. E aí o cinco vence o quatro também. Mas não venceu. Mas tudo bem. Vamos lá. Três. Ah, não. Essa aqui não compensa. Essa aqui compensa, ó. Ninguém vai conseguir virar meu oito ali. Tá, virou esse, mas para por aí. Seis. Ah, aqui. Eu viro essa aqui dele. Ganhei. Tchau. Vamos continuar o jogo. Mercador careiro. Vamos comprar. Nossa, é careiro mesmo, hein, meu? Carta rara custa dez mil. Era trezentos, agora custa setecentos. A armadura essa aqui compensa. Vamos comprar essa aqui. Eu tenho três mil de grana. Bom, o que mais você tem aí? DVD player rápido e carta rara. Não vou comprar mais nada, não. Tchau. Olha o nome da espada. Cloud Sword. Salvar. Salvar. Ah, tá. Vou falar com o tio dela que tem uma nave gigante em cima da casa dele. É fácil de encontrar. Vamos procurar. A nave gigante em cima da casa. Ah, aqui não dá pra entrar. É pra lá. Bom, pessoal, vou fazer um grande básico aqui. Vou fazer um grande básico aqui pra ver se eu consigo comprar aquele DVD. Enquanto eu fazer o meu grande básico, olha o que apareceu. tamanho da tartaruga. É, não é tão forte não. E olha quem mais apareceu aqui pra gente lutar. Se você conhece essa planta aí de algum lugar. Metei uma porrada nela. Bom, pessoal, só falta mais 10 reais aqui pra comprar um DVD player. Rápido. Vocês devem fazer ideia, né? Do que pra que serve, né? Não sei se vocês perceberam que tem uma tela de loading. Entre um mapa e outro. Eu acho que vai sumir essa tela de loading. Olha lá, lá vai, hein? Deixa eu dar um save aqui. Ah, nem vi. Dá pra mexer aqui na fonte não, né? Vamos lá, careira. Aqui. Viu? É isso mesmo, ó. Tchau, tchau. Slow CD Loading Times. Não vamos sentir sua falta. Olha lá, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. É, é isso aí, ó. Acabou aquela tela de loading. Mas o que falta comprar aqui? Phoenix Down. Eu não comprei. E a carta rara que custa 10 mil. Tem essa mulher aqui que ela cura, de graça. É, não é ela não. Bom, que seja. Eu vou salvar o jogo. E vamos embora. pra casa do meu tio. Ah, a casa do meu tio é ali em cima. Vamos falar primeiro com essa mulher aqui. Vamos falar primeiro com essa mulher aqui. Opa. Aqui. Olha. O background em HD. Opa, realmente, melhorou muito. Gostava. Gostava de viver na Papunica Village. Me mudei pra cá por causa das plantações. Que cresciam rápido por causa da árvore de mana. Mas aí, agora começaram a soltar lixo. Ai, o que que minha casa virou? Estamos amaldiçoados. Você, véia. Vivia em Ogai por 600 anos. Nem tudo na vida são flores, né? Vamos lá falar com esse cara aqui. É o tio da menina. Ah, imagina, né, que o título dele não ia ser Cid. Dono da nave. Viva. 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 Eu tenho que falar com o tal de Garon pra pegar umas bombas. Garon não, Garon? Desbloqueou o membro saindo do grupo. Sentindo sozinho, um pouco sozinho. Será que é esse? Não, né? Não dá pra entrar no poço. Essa velha também é a Garon. Ah, tá melhor, hein? Salvei. Esse é o Garon. Que vai me dar as bombas. Vou falar com a enfermeira que tá ao norte daqui. Será que é essa? Vou falar com a velha louca que tem que tá perto do poço. Eu guardo um monte de tranqueira na cela, no porão. Não é essa aqui, não. Ah, é essa velha aqui, ó. Ela quer que eu cuide de dragão pra poder me dar em troca de bomba. Encontra ela na entrada da vila, tá? Aí, ó. Esse cara aqui que tá na entrada da vila. A mulher que mora perto da casa do sítio, vamos lá falar. Vamos ver que mulher que tem aqui. É, essa mulher aqui. Então. Então, menino que roubou aqui as bombas. Né? Vamos lá. Essa tem que tá correndo perto do poço. Cadê as bombas, moleque? Oh, que bom, né? Finalmente você ganhou. Prendeu um feitiço. Aí. Vamos aí com cuidado. Boa. Agora tem um bomba. Só não sei se dá pra usar à vontade, né? Bom, pessoal. Vou parando o vídeo por aqui. Obrigado a todos por terem assistido. No próximo vídeo vamos descobrir qual é a magia que a Kairz aprendeu. Vamos aprender a usar essa bomba aí. Ver se dá pra usar à vontade. Obrigado a todos por terem assistido. Fiquem todos na paz. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.